Alô, Emerson Pansieri, o pai da informação azul, esse nunca é multado, porque ele chega sempre à frente sem avançar sinais com a informação do Cruzeiro. Tudo bem, Pansi? Bem-vindo ao nosso Bastidores, Pansi, meu irmão. Beijo pra você. Outro, meu irmão, pra todos vocês que nos acompanham também no estúdio, Alê, Pansi, todo mundo ligado com a gente aqui na Itatiaia. Itatiaia acompanha o Cruzeiro aonde o Cruzeiro estiver. Estamos aqui em São Luís, capital do Maranhão. Chegamos, inclusive, por volta de uma e meia, foi o voo do Cruzeiro, o voo do Cruzeiro que saiu às dez e meia. A gente estava nesse voo com o Piquetito, com o Alisson, nessa nossa operação também maravilhosa, né? A gente sabe o quanto o Alisson também está sempre nos aproveitando aqui com essa possibilidade de colocar o seu talento aqui a toda prova, pra levar esse som e essa imagem. Mas, ô Everton, por aqui tá tudo resolvido, tá tudo pronto, tá tudo moralizado, treino já finalizado, o time já no Hotel Blue Tree tranquilo, naquele jantar e aquele descanso, e foi impressionante, viu? Eu estava observando o treinador Papa Pessolano, ele que concedeu uma entrevista hoje ao Ronaldo TV. Ronaldo TV hoje fez esse conteúdo exclusivo com o Papa Pessolano e com o Paulo Pessolano, que a gente vai reproduzir partes importantes da nossa programação, e ele, um inquieto, tava olhando o lance, jogada, chamava o Varine, conversava, passava ali alguma coisa, e a gente podendo acompanhar também como é esse trabalho no voo, no voo, e aí de mais de três horas, ele trabalhando aí pro melhor do Cruzeiro. Em relação à equipe, o time tá ainda com essas dúvidas em relação ao que ele pode fazer, se ele vai repetir a formação, que foi a campo e fez um jogo convincente contra o Náutico, eu tô puxando aqui a lista dos jogadores relacionados pra gente passar e até tentar projetar uma equipe. Olha só, Rafael Cabral com o Gabriel Mesquita, o lateral direito, o Giovanni Jesus, mais o Wesley Gasolina, o lateral esquerdo, o Bidu, o zagueiro Broc, o Zé Ivaldo e o Lucas Oliveira. Pro meio campo tem o Neto Moura, o Pablo Siles, o Pedro Castro, o Willio Oliveira, o Felipe Machado, Machadão, Firme e Forte, Léo Paes e o Daniel Júnior. Pro ataque, o Bruno Rodrigues, o Edu, o Jajá, o Lincoln, o Lovano, a Silva e o Rodolfo. Esses são os jogadores relacionados pelo técnico Paulo Pessolano. Me chama a atenção, o Wagner ficou em Belo Horizonte por opção dele. Chay tá liberado da suspensão, a suspensão foi no jogo contra o Náutico, também não veio pra cá. E aí os garotos, né, Stênio não veio pra cá, o Luiz Felipe também não veio, ele faz essa formatação de acordo com os times, mas tá tudo pronto aqui, treino já finalizado, time como eu disse anteriormente, pronto, preparado pra manter Everton a melhor participação como visitante. O Cruzeiro até agora é o melhor visitante na B do Brasil.